Esse vídeo é um oferecimento SPOT, resgate e comunicação onde o celular não pega. Pensou em equipamentos táticos e outdoor? Pensou em Victus? Croster.com.br, equipamentos originais e de alta qualidade. E Marte, a maior loja de equipamentos táticos e de aventuras de São Paulo. Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Hoje eu vou responder uma pergunta que várias pessoas fizeram na semana passada ou retrasada. Por que eu uso o relógio assim? Invertido no pulso, por que eu estava fazendo isso? Na verdade eu não uso tantas vezes assim, a maioria das vezes eu uso ele pra cima, mas de vez em quando eu uso assim uma mania que eu peguei aí nos treinamentos militares e é muito comum da gente ver isso principalmente nos militares americanos, tá? E eu vou listar pra vocês hoje cinco motivos pelo qual os militares usam o relógio assim invertido. Se você não é militar é mais uma curiosidade, mas quem sabe alguma delas funciona pra você. Então vamos lá. Bom, o primeiro motivo é pra evitar reflexo, tá? Os militares muitas vezes querem se camuflar, principalmente na selva, e com o relógio virado pra cima, a possibilidade da luz do sol refletir no vidro do seu relógio e denunciar a sua posição é maior. Então eles usam virado pra baixo. Aqui no Brasil eu vi muitas pessoas, pra isso não acontecer, usando uma pulseira camuflada de tecido, tá? Principalmente no SIGS lá, pra que isso não aconteça e pra dar uma proteção a mais pro relógio. Então esse é o primeiro motivo. Vamos pro segundo. Bom, como o relógio é uma ferramenta de trabalho importante pros militares, porque eles têm muitas sincronizações de operações, então ele não pode quebrar. E fica muito mais fácil de você bater o relógio se ele estiver nessa posição na mão. Você vai mexer a mão por algum motivo e bater em alguma coisa. Do lado de baixo do pulso, é mais difícil de você bater o relógio forte o suficiente pra ele quebrar. Eu acho que na parte de baixo do pulso fica até mais fácil de riscar, mas realmente bater e quebrar é mais difícil mesmo, tá bom? Então vamos pro terceiro motivo e ele tem a ver com esse aqui também. Ainda falando de preservar a integridade do relógio, muitas artes marciais usam a defesa desse jeito, com a parte de fora do pulso. Então numa briga, eles acham que se o relógio estiver dentro, fica mais difícil de você quebrar o relógio usando esse tipo de defesa aqui. Realmente faz sentido. Esse então é o terceiro motivo. Vamos pro quarto. Bom, quarto motivo eu achei numa pesquisa na internet e eu realmente não achei ele muito relevante ou que fazia muito sentido, mas eu vou listar ele aqui pra vocês. Agora, o quinto é bem relevante, faz bastante sentido e eu nunca tinha pensado. Então fica até o final do vídeo, tá? Dizem que muita gente usa o relógio assim porque é mais uma proteção nas veias que passam aqui no seu pulso, tá? Então se tiver algum combate com faca, o relógio é mais uma proteção nessa região. Eu até concordo, mas você tem ainda o outro pulso pra proteger e se o cara riscar a faca um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra cima, não vai adiantar nada. Mas é um algo a mais, digamos assim, tá bom? Vamos pro quinto motivo então. Esse sim eu achei bem pertinente, mas antes um jabazinho com uma dica bem legal pra vocês. Vamos lá. Bom, antes deixa eu dar uma dica bônus bem legal e que tem tudo a ver com essa coisa sobrevivencialista barra privacidade, barra sem rastros, barra não me vigie que eu não gosto aqui do canal, tá? Um parceiro que já apareceu aqui é a Surfshark, que é uma ótima opção de VPN. E se você não sabe o que é uma VPN, é uma forma privada e mais segura de você navegar na sua internet. Bom, resumidamente, na internet tudo o que você faz é registrado. O seu provedor de internet sabe todos os sites que você visita, quando visitou e tudo mais. Fora isso, um monte de scripts no site ficam acompanhando a sua navegação pra usar esses dados em sabe-lá-deus-o-quê, né? E se você quer evitar isso, você pode usar uma VPN, que, traduzindo, é a sigla pra uma rede privada virtual. Eu tenho usado, como eu falei, a Surfshark, tô viciado em VPN, tô gostando muito e consegui com eles um desconto bem legal pra vocês usando o cupom CAVALINE. Sai baratinho por mês e o serviço deles é excelente, tá? E com o cupom CAVALINE vai ter um descontão também. Bom, a VPN da Surfshark funciona, além do seu computador, no seu telefone, pode ser Android ou iPhone, no console de games, PS4, Xbox, no seu Apple TV, e você pode usar o serviço em todos eles simultaneamente. Outra vantagem é que eles têm um serviço chamado CleanWeb, que, além de Adblock, também funciona pra evitar sites mal intencionados que podem infectar o seu navegador ou o seu computador e te aplicar golpes aí, tá? Olha, eu tenho usado direto, como eu falei, tô viciado em VPN, pra navegar com muito mais segurança e principalmente pra acessar conteúdo que é bloqueado em outros países. Por exemplo, tem até vídeos no YouTube que você só pode ver se estiver nos Estados Unidos ou no país de origem, e conteúdos de streaming, como a Netflix, Amazon Prime, Hulu, que tem conteúdo que só tem lá e não tem aqui. Isso tudo fora a privacidade, é claro, tá? Eu vou deixar o link da Surfshark aqui embaixo na descrição e lembre-se de usar o cupom CAVALINI. Bom, o quinto e último motivo eu achei um dos mais pertinentes no uso militar. Talvez não pra civis, mas pra militares faz bastante sentido. Eles fazem muitas operações com o tempo sincronizado, com a hora marcada ali. Então, se o relógio estiver na parte de dentro do pulso, ele consegue checar as horas segurando o fuzil sem ter que inverter a mão. Ele consegue ficar ali parado, fazendo, sei lá, um alvo, e controlar as horas. Também vai servir no caso de uma pistola, tá? Mas realmente você não precisa soltar pra ver as horas e voltar ali. É claro que se você não for militar e não estiver numa operação sincronizada, você não precisa ver horas. Mas eu achei que esse talvez seja o motivo mais pertinente, junto com aquele de evitar reflexo, né? Mas talvez esses sejam os motivos mais pertinentes pelos quais os militares usam o relógio invertido, o relógio virado pra baixo. Bom, uma última coisa aqui que não vale pro mundo militar, acho que vale pra todo mundo, é que se você estiver usando o relógio virado pra baixo, andando na rua, e um ladrão quiser roubar o seu relógio, primeiro ele não vai conseguir ver direito que relógio você tá usando, e talvez isso faça ele se desinteressar. E mesmo que ele não desista, fica bem mais difícil arrancar um relógio se ele estiver virado pra baixo. Geralmente ele vai pegar na caixa do relógio, no relógio em si, na parte que tá virado pra fora do seu pulso, é claro, pra poder arrancar. Se o relógio tá virado pra baixo, a fivela fica pra cima, fica na parte de cima do pulso, e é difícil pegar pra puxar. Então, se você achou que os cinco primeiros motivos não eram pertinentes pra você, porque você não é militar, talvez esse seja. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, a gente já tá chegando aí a quase um milhão de inscritos, sou muito grato a vocês, tá bom? Deixe seu like também, o pessoal às vezes gosta do vídeo, esquece de deixar o like. Se tiver algum outro motivo pelo qual você acha que usar o relógio invertido é pertinente, escreva aqui nos comentários. Quero aproveitar e agradecer a todos os membros do canal, se você não é membro, considere tornar-se membro por R$2,99, pra você talvez não seja nada, pra gente aqui do canal ajuda bastante. Quero mandar um abraço pra todos os escoteiros do Brasil, eu sou embaixador dos escoteiros com muita honra, com muito orgulho, tá bom? E agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo, a gente tá aqui por causa de vocês. Muito obrigado, valeu pessoal, fui!